Lá, 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 lá Lá, 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 lá Mochi, mochi Quero ficar por aqui Ficar pertinho de ti Eu e meu violão Mochi, mochi, quero fazer para ti Uma nova canção, a canção do verão Do verão do Japão Kuzukiri, eu vou comer por aí Até você descobrir toda a minha paixão Kuzukiri, esse seu jeito de rir Fez o meu coração se encher de calor Nesse sol do Japão Ai, vim do Rio de Janeiro Ai, né, andei o mundo inteiro Para te ter, para te ver Em terra tão distante Ai, né, esse som brasileiro me faz Não ser tão estrangeiro Quero ficar com você No Rio ou no Japão Kuzukiri, eu vou comer por aí Até você descobrir toda a minha paixão Kuzukiri, esse seu jeito de rir Fez o meu coração se encher de calor Nesse sol do Japão Ai, vim do Rio de Janeiro Ai, né, andei o mundo inteiro Para te ter, para te ver Em terra tão distante Ai, né, esse som brasileiro Me faz tão ser tão estrangeiro Quero ficar com você No Rio ou no Japão Moxi, moxi, quero ficar por aqui Ficar pertinho de ti Eu e meu violão Moxi, moxi, quero fazer para ti Uma nova canção A canção do verão Verão do Japão